O adolescente de 17 anos foi detido ainda em situação de flagrante. A arma usada por ele no crime também foi apreendida. O menor de idade foi pego pelos investigadores da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, na casa onde mora com a família. Ele ainda estava com um revólver calibre .32, que na noite da última quinta-feira usou para tentar matar o jovem Alexandre Pereira, de 18 anos. O garoto confessou a autoria do crime, que ocorreu por volta das 8h30, na Rua dos Lírios, no Jardim das Flores, em Sarandí. Ele queria me matar, eu comprei um revólver e tentei contra a vida dele também. E essa intriga de vocês era por qual motivo? Porque um dia eu não estava bolando ideia lá, fumando baseado lá, daí eu não estava bolando ideia, um não gostou da ideia do outro, pegou, acabou sendo no soco dele, pegou e jurou eu de morto. E a partir disso vocês... A partir disso ele nunca mais trombou, nunca mais não ficou bolando ideia com o dele, ele pegou e ficava passando armado lá em frente de casa, lá se coçando. Quer dizer que vocês tinham uma certa amizade? Não, né, conversava e tudo. Era conhecido um do outro? Sim, senhor. Uma briga por bobeira? Não, não, aí brigou lá, ele pegou e depois falou que iria me matar, eu peguei e me armei e fui tentar contra a vida dele também. E ontem você preparou alguma coisa ou foi tudo por acaso? Não, tudo por acaso. Eu estava andando, encontrei ele e fiz o que fiz. Você arrepende, não? Não, arrependo sim, né, agora eu estou aqui, ó. Você estava sentindo que era você ou ele? Ah, ele com certeza já deve ter matado, né, ele já... Já tem passagem? Já tem passagem e... Já... O que falou que ia matar eu, não vou ficar moscando, né? É para ele pegar e contentar contra a minha vida, eu morrer, minha mãe ia ficar aí com o fim no mundo, sem pai. Você já é pai de família, já? Sim, senhor, tenho dois filhos. E ele já tem passagem para o homicídio, você então ficou com certo medo, com certo receio? Ué, o cara já tem passagem para essas fitainhas, vou fazer o quê? A vítima deste caso também foi preso. Depois de receber alta do hospital, foi levado direto para a delegacia. O jovem, que levou dois tiros na cabeça, já conta com antecedentes criminais por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e homicídio. E tinha um mandado de prisão já decretado pela justiça.